Jornal da Cidade, oferecimento, colégio e pré-vestibular Losango, sistema de ensino Bernoulli. Oi, nessa edição do Jornal da Cidade a gente fala da quaresma e da campanha da fraternidade na Igreja Católica. Tem ainda o roubo que aconteceu no Galpão Cidadão durante o Carnaval. As novidades dessa semana no Tem Ofertas e ainda a previsão do tempo para essa sexta-feira. A gente começa o Jornal da Cidade falando da quaresma, esse período de 40 dias antes da Páscoa já vem sendo lembrado entre os cristãos aqui em Lavras. Na Igreja Matriz de Santana, que fica no centro de Lavras, os fiéis já estão acompanhando a programação da quaresma que segue até a Semana Santa. Na quarta-feira de cinza ontem nós iniciamos então essa caminhada desse retiro quaresmal. Tempo de penitência, tempo da prática, do exercício penitencial, da esmola, do jejum, da caridade e também da oração. Então é um tempo que nós possamos de fato fazer essa experiência do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Como já dizia Paulo na segunda leitura ontem, a carta aos corintes, reconciliai-vos com Deus. Para que assim nessa experiência da misericórdia possamos viver bem a nossa conversão. Conversão e a nossa volta ao Evangelho. Viver o Evangelho, experimentar o Evangelho para anunciar o Evangelho. Nesse mesmo período a Igreja Católica também lança todos os anos a campanha da fraternidade. Ela sempre traz um tema importante ligado ao nosso dia a dia. A Igreja do Brasil, desde 1964, nesse tempo da quaresma, lança a campanha da fraternidade. Para que nós possamos ter algumas práticas sociais para ajudar e colaborar que a sociedade possa fazer a experiência do Evangelho. Então para esse ano a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, escolheu Fraternidade e Superação da Violência. E o lema, somos todos irmãos. Então somos convidados de fato a colocar em prática a fraternidade proclamada e anunciada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós como cristãos possamos de fato colocar em prática a Palavra de Deus. Bom, e ainda durante essa entrevista, o padre Cristiano falou sobre o roubo que aconteceu no projeto Galpão Cidadão. A sede que fica no bairro Aquenta Sol foi invadida durante o carnaval. E na última terça, de terça para a quarta, recebemos a notícia então dessa tragédia. Onde entraram lá no Galpão Cidadão e arrombaram então as portas, arrombaram lá as janelas. Entraram e levaram muitos materiais que nós usamos nesse trabalho social, nos cursos profissionalizantes. Então nós pedimos à comunidade que sempre estendeu a sua mão de maneira tão generosa, a paróquia de Santana. E também esse trabalho que acontece no Galpão Cidadão que possa nos ajudar. Foi levado material da cozinha, onde acontecem os cursos de culinária. Foi levado material lá do salão de beleza, onde acontecem vários cursos de cabeleireiro, de pedicure, de manicure. Então nós pedimos que a comunidade pudesse sensibilizar e nos ajudar fazendo doações de materiais para que nesse ano de 2018 possamos continuar com o nosso trabalho, juntamente a nossa comunidade, atender as pessoas carentes para que elas possam ter uma formação profissionalizante e possam de fato ter uma vida digna. E hoje é dia de Tem Ofertas aqui no canal do Lavras.tv. Toda semana você confere as melhores oportunidades do comércio e do setor de prestação de serviços aqui na cidade. E o melhor é que dá para assistir quando e de onde você quiser, pelo celular ou então pelo computador. E se você é empresário ou quer divulgar o seu negócio aqui com a gente, entre em contato pelo e-mail comercial.arrobalavras.tv. Hora de ver como está a previsão do tempo para essa sexta-feira. Aqui em Lavras o dia fica com o céu nublado, a temperatura varia entre 19 e 29 graus. Pode chover, são 25 milímetros com 90% de chance. Ventos em 9 quilômetros por hora e a umidade do ar chega nos 44%. Se você tem alguma sugestão de matéria e quer ver ela aqui no jornal, entre em contato com a nossa produção. É só procurar o perfil do Lavras.tv nas redes sociais. E também tem o nosso WhatsApp, que é 988-06-1000. Tchau e amanhã a gente está de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho